Música Bem-vindo ao meu programa Mundo Reteto. Hoje a missa oferece a beta-botsira, informações importantes quando o mundo não acontece durante a semana. Itaú, a primeira notícia. Música Sarani, Síria e Argentina, celebra o lor no Domingo Ramos, Saksolo, Copapa e em Recuperação, Rússi Mouras. Música 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 Em uma argentina, Sirene B, participa em missa Domingo Ramos e a Buenos Aires, com Dente Tevez, Rocirnia Patriota, Tamba Papa Francisco consegue presidir em missa e a Vaticano, Domingo, Semana Nem. Líder máximo Igreja Católica, né, presidir em missa Domingo Ramos, Sabe em lor no Ida e a Saigus Hospital, Tamba sofre moras infecção respiratório. Sarani, Síria, Lore Ramos Oliveira, Reuni Hamutu, que é a Cadral Metropolitana, Buenos Aires, onde celebra o lor no Domingo Ramos Festa Páscoa. Música 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 E a Quinta Semana Couto, Há fãn reta dificuldade respiratório, Música 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 Tamba buca a tu resolven a minha preocupação com a nabá ninha Saudi, Vaticano, Hateta e Catac, Nia se participa e evento Páscoa Semana Nem, Período NB e a Movimento Baracliu e a Calendário Igreja Católica Romana Nem. Música Nasang a tu sidaresi, maka apoia vanuatu nha pelo, ba votação unu niang, con a ba mudança climática. Música Gouverno a tu sidaresi, maka apoia vanuatu nha resolução ba mudança climática iha Nações Unidas iha vanuatu, nebe buca clareza legal con a ba obrigação estaru sirenian a tu fa ação ba mudança climática, no dada atenção húsi vulnerabilidade húsi estaru ilha kixira, nebe reten estragus húsi aninfuik, nebe at, no tas nebe sa emakás. Espera catatina né, na sam baracliu, seitama ia estaru atos ida sa nulurexencia, no asina antes debate, ia assembleizar a Nações Unidas, con a ba resolução nebe, halau ia sexta lorunrua nulurexencia, fulano março, no se halau votação. Ia resolução ne, husuba Tribunal Internacional Justiça, ato clarifica, con a ba dever saída mag estado sire iha, ato proteja sistema climática no ambiente, ba geração húsi no aban bairroa nian. Vanuato, nebe iha população hamuto, criam atos tolurexen, habelar iha ilha Walunulu, nela rantomak, se saiu se ciclone categoria HAT, rua nebe acontece e semane ida, ia fulano março, ba ingira halau e marihun tolurexen, evacua ba centro evacuação. Na saon ilha pacífico rincatak, Assembleias Relações Unidas nian, se adota nini esforço, ato foa prioridade botliu, ba impakto direitos humanos, lhes mudança climática. Bebe húni inang a sormalo filafale, ha fõen besik fulano rua, monsur renak doko iha, Turkiah. Ministero Família HATATEN, inan ida reuni filafale, honia bebe, ia parte sul Turkiah nian, ha fõen testa DNA, nebe confirmakatak, bebe ne ni oan, quase fulang rua, ha usirainak doko makas, nebe mosu iana sangra ferem. Bebe milagrosu, nebe tinantolo hobalum, naram vetin, avion presidencial nian, lori húsi angkara bane inan iha hospital andana. Equipo resgatacira salva vetin, húsi sasaan estragus, nebe han nehangia, ia província hatay, ia loron lima, depoiz derrenak doko, ia loron nen, fulang febrero, nola ia problema ruma, honea condição saudi, mai be ni a pah, hone maung na ingrua, mate ia aconteciment referem. Ministra Familia Turkiah, Dery Yanik, entrega bebe ne, bane inan, Yasemin Begdas, ha fain diuloron lima nul, húsi desastre nem. Labar kikne, simu apelido von Gizem, nebe signifika, misteri húsi lian Turkiah, antes test tdna, hát udurresultado katak, húsi Yasemin. Ema besik, riune nulu makmate, ha fain renak doko ne, ema rin lima nul, húsi Turkiah, no restu húsi Siriam. Zapao ni a situaçao negocio, tumba kikliu, iha tina en rua, hanesan mudança global, nebe la lais. Zapao ni a situaçao negocio, sai atliu, iha fulan zaneiro março, hodiatinze nivel atliu, iha tina en rua, nilaran. No levantamento idanebe, monitoriza BESIC, húsi Banco Central, hanesan mudança, crescimento global, economia, nebe depende, ba exportação. Situação setor, serviço unian, iha parte celu, que é ten recuperação, conaba medida, ato facilita, controlo fronteira. No fim, húsi restrição, Covid-19, húdi haça esperança, ba recuperação, e turismo, no consumo, hatudo pesquisa, conaba Banco, Zapao unian. Dado se o Banco, Zapao unian, hatudo, índice headline, nebe haré, situação, húsi fábrica, botzira, tumba, plas ida, iha março, húsi plas, hitu, iha dezembro, compara o medio, baletura, plas tolu, no idane, hanesan nivel, nebe atliu, iha tina nem. Mãe be índice, banan fábrica, botzira, nebe haré, situação, setor, serviço unian, saeba, trimestre, hat, húsi, sanulurensia, iha dezembro, saebaru nulu, corresponde, a previsão, mercado médio, ane sen, esperança, ba recuperação, e turismo, no exigencia, ba serviço moral, nebe, diaclutã, entre retalhador, no hotel, siran. Rei britânico Charles III visita centro refugiado ucraniano Syrah e a Alemanha. Rei britânico Charles III visita centro refugiado ucraniano Syrah e aeroporto antigo Tessel de Berlim e a quinta semana. Charles Hamuto co-presidente Alemanha Frank Walter reúne Hamuto com a Alemanha. Refugiado Syrah e a Centro no conversa mutu co-azurante Syrah. Visita rei Nianne, he tan acompanha o si perfeita de Berlim no Ministro Interior Alemanha Nian. Antes ne, Charles hallo discurso ida e a Parlamento Alemanha Nian, e ne be, ni a sublinha con aba importancia o si relação anglo-Alemanha, no aprecia o Alemanha ni a apoio ba Ucrania e a invasão rússia. Rei ronine esposa reina consorte Camila, toia Alemanha e a quarta ne rodejala a primeira visita a estado, desde Charles troca a Nianne reina Elisabeth e a fula em setembro leban. O Makain Atosira Resin obrigado evacua a bafata inseguro. Há fã acontece incêndio florestal e a central Seul. Autoridade Sirha Teten, incêndio florestal e a central Seul, afeta a população sirnebe, helabésic e a arreferen, não obriga a evacuação pelo menos uma atos ida rua Nulu e a capital nebe popular do Tebes. Incêndio, incêndio florestal e a central Seul, mais ou menos ia tucu sa nulura singh ida da der horas Correa, não estraga a ona Ailaran doan mais ou menos hectare tonulú, molok hamate incêndio ia tucu lima lorokraik. Mas o acontecimento refere lá e a vítima rumo, Makain Atosira não matem. Sirha Rê, ahi suar o se ailaran e a cidade laran tomat, enquanto o bombeiro Sirha luta a atos ida para incêndio refere o avião bomba Benian. Testemunha, o Sirha Utrex informa, helicóptero barac Maximo Luisimota, o dehalo esforço a to fornece bem a atos ida para incêndio referem. O governo provincial no oficial local, Hateten, pelo menos emana ingruanulo mate, no ema balanceluk lakon tambaraimono e república democrática leste Congo. Líder sociedade civil ida Hateten, feito na ingualun e ising no labaric na insano luresin, sirene ising takatoma korai, hafein akontese raimono, nebe atingi toa mota ida ia fatim poloa. Iha tugu sanuluresin ida hobalun dader, mak akontese raimono. Feito na labaric sirene be, faça roupa ia arrelefere raihakuihotu. Laihe ema ida mag salva, ame mai ato azuda hasai ising sirene. Tohin loron ame harefali e mania isin lolon ruhanuluresin ida, feito hitu no labaric sanuluresin hat. Iha mananain tolu. Haneson desasterne akontese raimono, ame lahetan azuda husi parte relevante sire, husi suku no suku vizinyu sire. Iha tugu sanuluresin ida hobalun dader, Republike Demokratika Kongo. Ema Gaza oferece sopa gratuita durante tinan sanuluresin ida hobalun dader, bang hira tamatempu ramadhan. Uwalid al-hatab nebe tinan lima nuluresin ida hobalun dader, husi suku no suku vizinyu sirene hobalun dader, servis sopa ba ema hotu durante fullan santa ramadhan iha gaza. Durante tinan sanulilubah, al-hatab halonufahe ona hahan levantina zresa, nebe halokaldu hotrigu sireal. Uwen hira heng oportindade batempo ne atufo ba ema seluk, al-hatab ofresi ne sopa ba ema hotu, mas ke sirne situ saun lahanesan. Kona ba ema nebe mai syir lahanesan, balu presiza no balun la presiza. Mabay hau la considera ema ne presiza calai, hau fahe ba ema nebe mai. Mabay banhira hau hetan ema ne presiza, hau iha botseluk basira, ne entre hau no maromak, tam ba zresa la to ba ema laran at siran. Turas, min turas palastini. Ohin hau mai atufo tiha hang nebe abu yosef ofresi nebe diak no saudabel, no mo sa hang tradicionalsira, no hau agarresa ba niya tam ba niya laran luaknem. Durante ne ofreza sopa ne, la barikig no ema bot halofileira, lo re plástico ka bigan ba simu sopa ante sal orasan ba zizungyan. Turistas siran ignora aviso iha fatin perigo hude rezulta emanan hitumate iha India. Testemunha i da haktuir, turistas siran ignora aviso nebe polícia tau iha fatin perigo hau fain acontece neve mono hude rezulta emanan hitumate iha estado Sikkim, Himalayan, India. Iha parte seluk militar siradehan, pelo menos emana ingora nulo retan ona salvação, banhira careta o iueng nebe lori turista ba fatin estratégico nato la paz entre Sikkim no Tibet, nebe retan desastra husineve nebe mono. Polícia mai antes ne, atufu aviso ba turistas siran atulabele ba fatinabe acontece desastres naturais. Mai be turistas siran mais ou menos na inglima nulo husi sirane, la halotir aviso non sa e ba fatin seluk. Tirmai, iha kalambotne, de repente deit neve mono no taka hotu eman. Turista hotu hotu iha neve mono ni okos mais ou menos horas ida antes residente local, condutor siran, polícia no pessoal seguran siran ajuda salva siran balun. Comunicado husi militar hateten, incidente ne acontece iha tuku san nulo rasin ida robalundader, no equipa resgate siran na fatin serviço macaz, rode bucatur emasir nebe lacon. Oficial equipa resgate hateten, pelo menos emanan hito nulo makia hela neve nebe mono ni okos mais ou menos kilómetro ruanulurasin lima husi capital estado, Gantok. Testemunha haturi imazen kona ba incêndio nebe atins e mercado bangladés. Testemunha ida haturi imazen kona ba incêndio nebe acontece iha loza complexu riuntolu iha capital Dhaka, bangladés, enquanto bombeiro siran na fatin serviço macaz, atu hamate ahi referen. Iha acontecemintu referen sedau confirmado vittima ruma, mai be siran boluona membro militar, atu azuda hafain ahi lacon embe hahu espalhar lais iha are barak iha bangabazar. Oficial serviço bombeiro rasit bin kalit hateten baril treskatak, equipa bombeiro hamutuk unidade lima nulo makdadowne halau hela siran serviço atu hamate ahi, mai be sedau katene causa huzi incêndio referen. Halik haktu ir, loza barak nebe ahi hambalo menos ona, nos sedau kiha informaçãn kona ba emma ruma iha laran kalai, tamba incêndio acontece comeza iha dadersan antes loza siran e loke. Rizian norte peru reta estragos macaz causa huzi inundação. Rizian norte peru reta estragos macaz huzi tempestade no inundação sirnebe macak acontece e segunda no terça semane hodihalodalan siran na konu hobe no rezulta uma bala monum. Turcenamhi Serviço Nacional Meteorologia no Hidrologia Perunian udambot nebe acumulado durante loran iku siran ia sida de referen marca recorda historifon. Residente Barak de Ancatac hafain acontece inundação refere siran e a dificuldade atua seis subabemos no eletricidade e a parte norte russe peru. Autoridade local siran informa udan refere afeta e marihun e distrito Atusat. Turi Instituto Nacional Defesa Civil quase emanan nem o maté desde tempo udan hau. Membro nato siran ato siran e benvindo ba Finlandia nebe sae membro fong nato. Membro nato siran simu Finlandia sae hanesan membro fong ea aliança militar hoax solok no basa liman ea Bruxelas. Let me hafo ulog benvindo ba Finlandia nebe hanesan membro fong ba aliança militar ministro ha visto itabot siran participa on ea sor mutu barak ma ben ne mag primera vez itabot sir atur iha hamutuk entra franca no estonia no idane mag previle zune be bote bes no hanesan it a tet en klaruk on kata la cleurtan sue sae membro full pledged member of our alliance kipamento siran o objektivo principal ida ature zeta qualquer ataque russi rusia emana lima mate a fuentornado mosu e estado misuri autoridades sir ateten emana lima mate e tornado nebe mosu antes reina roman e parte sudeste estado misuri cuarta semana estraga uma sir a etohar no linha eletecidade sir coto socorrista sira russi agência uen toia uma na empresa sire nebe reten estragos que salva vítima sira ter patrulha estado estrada misuri sira ateten emana lima mos reten caneg na estrutura russi no russi sire russi 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 observador tempestade sira relata tornado ca an top ne atinge e rai por volta russi tuk tolu robalo oras local ter acordos serviço nacional meteorológico unian ne nese tornado nebe macas acontece e tempo calan mede local balum fosai catac tornado selo acontece e brion ilinois parte sudeste poeiria halo em barracane e be la i casu mate tornado balum nebe acontece e loran hirac liban atinge parte sul no meio oeste russi amate e matul nul ressin acontece ataque ida e preescolar brasil resulta labaric ne hat mate outras quatro pessoas ficaram feridas uma tragédia no estado polícia local ating pelo menos labaric ne hat mate non na en hat cero canek ban iram mana ida pelo menos idade rua 05 ne be jo quilat ataca preescolar ida e estado santa catarina e parte sul brasil polícia mananbe ataca ba escola refer e a cidade blumenau retang ona capturação russi polícia sira sef segurança local marcio alberto felipe atetem basdor na lista sira catac ataque iru sira sucesso captura autor refer tambahalo vigilância macaz uma em estado grave encaminhada chegando ao local nós constatamos o óbito de quatro crianças sendo três meninos e uma menina na faixa etária de 5 a 7 anos e ainda quatro crianças que foram feridas um estado grave que foram atendidos e a fatiga nesan sef bombeiro diogo atetem além de labaric neinhat nebemate sira neinhat seluk mos etan tratamento médico ataque refer presidente luís inácio lula da silva han naran monstruosidade ca crueldade situção acontece semana ida depois estudante ida o idade sanul ursintolo o professor ida non lima selu caneg e escola ida e são paulo lula hacker kia twitter hatetem trazeide hanesang ne la aceitavel hahalok at sirene la lozika no halok violencia kontra labaric inocente sire nebe la iha salam ida ne makro ngus di program mundo tetung ida sur malo fila fali i edi santir mai adeus